Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje nós vamos resolver um exercício que envolve alguns conceitos de termodinâmica. Então, dando início à nossa aula de hoje, vamos dar uma olhadinha no enunciado do exercício que fala o seguinte, suponha que uma fonte quente em 300 graus Celsius libera 100 joules de energia, ok? Então, nós temos uma fonte, ok, aí de calor, cuja temperatura é 300 graus, libera 100 joules de energia, a qual passa por uma turbina que converte parte dela em trabalho e libera o restante como calor em um poço frio a 20 graus Celsius. Então, parte desses 100 joules de energia que é liberado, ok, é convertido como trabalho para uma turbina e o restante é liberado na forma de calor no poço frio, cuja temperatura é 20 graus Celsius, ok? Então, parte dessa energia é convertida em trabalho, vai fazer, né, mover uma turbina e a outra parte é convertida em calor para um poço frio. O item A. Qual a quantidade máxima de calor que pode ser produzido por esse motor, se ele deve, no total, operar espontaneamente? Qual é a eficiência do motor com o trabalho realizado, dividido pelo calor fornecido, espesso em porcentagem, né, em porcentagem? Vamos lá, pessoal, o item A. Nós temos aqui a temperatura, que é 300 graus Celsius dessa fonte quente. Em Kelvin, né, somando mais 273, nós temos o equivalente a 573 graus Kelvin, ok? Então, essa é a temperatura em Kelvin, tá legal? O que que acontece, pessoal? Esse calor que tá sendo liberado por essa fonte quente, essa energia, ela é dissipada, ok? Pela, né, pela vizinhança aí, desse sistema, e isso vai gerar, né, uma entropia do sistema, né, desse sistema, né, falando em função do que está ao redor dele, que seria, na realidade, a vizinhança. Como que nós calculamos a variação da entropia? A variação de calor dividido pela temperatura. Então, qual foi a energia liberada nesse sistema? 100 joules. Então, 100 joules dividido pela temperatura, nós vamos ter o equivalente a 0,17 joules por Kelvin. Ou seja, essa energia foi liberada do sistema para a vizinhança, ok? Então, essa fonte quente seria o sistema, essa energia foi liberada para a vizinhança, e aí nós temos a variação da entropia da vizinhança, que equivale a 0,17 joules por Kelvin, ok? Então, nós temos uma energia de 0,17 joules associada por Kelvin, ok? Agora, se nós analisarmos o calor que foi liberado no poço, esse poço, ele está a uma temperatura de 20 graus, então, na realidade, é uma fonte fria que nós temos, ok? Ele está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Em Kelvin, isso equivale a 293 Kelvin, ok? Somando 273. Se nós analisarmos a variação da entropia da vizinhança, o que esse valor está nos dizendo? Que nós temos uma energia de 0,17 joules associado a cada grau Kelvin por Kelvin. Então, significa que a cada grau Kelvin, nós temos 0,17 joules de energia associado. Quanto que nós temos de temperatura nesse poço frio? 293 Kelvin. Então, isso significa o quê? Nós analisando esse valor da variação da entropia, nós vamos chegar a um valor de 49,8 joules. Então, essa vai ser a energia liberada, ok? Por isso eu até usei o sinal negativo. Essa vai ser a energia liberada na forma de calor para esse poço frio. Então, 49,8 joules, ok? Foi liberada para esse poço frio. Só que nós temos um calor total cedido pela fonte quente, uma energia total de 100 joules. Se desses 100 joules, 49,8 foi convertido na forma de calor, ok? Liberado na forma de calor para esse poço frio. O restante, que seria 100 menos 49,8, que é 50,2, foi, na realidade, convertido na forma de trabalho, ok? Foi fornecido para a turbina e convertido na forma de trabalho, certo? Então, na realidade, qual é a quantidade máxima de calor que pode ser produzida por esse motor, considerando que ele vai operar espontaneamente? Ou seja, ele vai operar por meio dessa energia que foi fornecida por essa fonte quente. Então, na realidade, desses 100 joules de energia, ok? Esse motor, ele vai utilizar 50,2 joules. E o restante, os outros 49,8, é liberado na forma de calor, ok? Nessa região mais fria, que seria esse poço frio a 20 graus. Qual é a eficiência do motor com o trabalho realizado, dividido pelo calor fornecido, expressa em porcentagem. Pessoal, do total de calor fornecido, quanto que foi fornecido no total? 100 joules. Desse total, quanto que esse motor conseguiu aproveitar de energia? Do total, ele aproveitou apenas 50,2. Então, ele não tem uma eficiência de 100%. Para que ele tivesse uma eficiência de 100%, toda essa energia deveria ser convertida na forma de trabalho e ser aproveitada por esse motor. Só que desse total de 100 joules, apenas 50,2 foi realmente utilizado, foi convertido como trabalho para o motor. Então, qual que é a eficiência do motor? Nós vamos dividir a quantidade de energia que foi utilizada, que é 50,2, dividido pelo total, vezes 100. Ou seja, esse cálculo representa a eficiência em porcentagem. Então, o que isso significa? Que do total, ok? Seria 100 do total fornecido, que no caso é 100 joules, 50,2% foi utilizado por esse motor. Então, a eficiência do motor é de 50,2%. Ou seja, esse valor representa a porcentagem ou a porcentagem de energia que foi convertida na forma de trabalho e aproveitada por esse motor. O resto de energia foi perdida do sistema para essa vizinhança, tá legal? É isso, pessoal, quietinha para falar hoje desse exercício. Um exercício simples, mas ao mesmo tempo interessante, tá bom? Aproveita a oportunidade para falar do nosso novo e-book Saiba Como Aprender Mais Estudando Menos. É um material 100% gratuito, está disponível online para vocês. Nesse material, a gente aborda um pouquinho sobre algumas habilidades, na realidade, algumas características, vamos dizer, esperadas, tá bom? Para o profissional da química e como que a gente pode se desenvolver, como que a gente pode melhorar o nosso aprendizado, sabendo como que o nosso cérebro aprende, como que o nosso cérebro funciona e quais tipos de hábitos, de exercícios nós podemos realizar para otimizar o nosso aprendizado. Ou seja, uma vez que você realmente entende como se aprende, você pode aprender muito mais, gastando muito menos energia, ou seja, estudando menos, tá bom? Então, é um material que foi feito exatamente para estar ajudando vocês nesse aspecto a estar se desenvolvendo cada vez mais, tá bom? É isso que eu tinha para falar, se vocês tiverem dúvidas, deixem as dúvidas na forma de comentários. Aqui vocês têm o meu contato, o meu e-mail, contato arroba thebestprofessor.com.br, meu Instagram, arroba Simone Garcia de Ávila, e também a minha página no Facebook, ok? Espero verdadeiramente que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.